Atenção ao Levi, o Levi com o Ruma chegando, vai bater e fez... Gol! Pega a informática aí, oficina Carreta, retoque, segue com você, não é? Olha o Infarcop, chegou ali, repita-lhe o gol! Gol! Impressão, não é? É as chegadas do Levi, o Levi que jogou no Flamengo, profissional também, e não tinha essa chegada, e aqui chega toda hora ali na grande área, não é? É, de Assis Ferreira, olha ali o gol! 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 Do Infarcop, vira que vira, aos dois minutos do segundo tempo de...